Os estados que aparecem em vermelho no mapa apresentam os índices mais baixos de isolamento no país. São eles Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Tocantins e Goiás, todos na casa dos 30%. São estados que tiveram alta essa semana no número de casos de Covid-19, como todos os outros da federação. Mas ainda estão nos níveis mais baixos de crescimento da curva, quando comparados com os outros. Talvez a situação relativamente mais confortável, em relação ao Ceará, por exemplo, ao Maranhão, a São Paulo, fez com que as pessoas relaxassem. Mesmo com quase todo o comércio fechado, muita gente foi às ruas para aproveitar o feriado. Os shoppings que abriram ficaram cheios. Nos parques, cada espacinho foi disputado. E o movimento nas rodovias sugere que muita gente pegou a estrada rumo às cidades do interior. Essa onda contrária ao movimento Fique em Casa começou em Goiás, depois de cerca de 40 dias de isolamento. Aqui no começo de maio, esse radar que capta a movimentação de pessoas, já mostrou uma queda na taxa, uma agitação maior. Era esperado um aumento do número de casos. Agora nós já estamos aí há mais de um mês nesse isolamento relaxado. E o que aconteceu com os números? Em 7 de maio, início da queda no isolamento, eram 1.027 casos confirmados da doença e 44 mortes. Hoje são mais de 7.600 casos e quatro vezes mais mortes, mais precisamente 189. Esse professor que participa da elaboração da projeção de casos em Goiás, feita pela UFG, diz que o cenário que se aproxima não é bom. O pico deve ser em meados de julho, de meados a final de julho, dependendo do cenário de isolamento social, com entrada no início de agosto. Então nós ainda estamos longe do pico e o que a gente está vendo agora, esse número de vagas caindo em Goiânia ou no estado, é apenas um prelúdio para o que deve acontecer se o isolamento social não for rapidamente aumentado. Para ele, os goianos se precipitaram em perder o medo do vírus. Hoje, as UTIs do estado disponíveis para tratar casos de covid estão 65% ocupadas. Nos momentos de maior pressão hospitalar, as pessoas vão ter que se recolher, caso contrário, não vão ter serviço médico disponível. O governo continua apelando para que as pessoas não saiam de casa. Precisamos seguir os protocolos, precisamos obedecer as indicações básicas da saúde, colocar máscara, só sair de casa se necessário. E se todos fizermos esse esforço, principalmente nessas duas semanas, aí sim a gente pode abreviar esse tempo em casa e pode acelerar o tempo do retorno. Mas nada mais parece convencer a população da importância de se manter o isolamento. As pessoas perderam a sensação de risco, perderam aquele instinto de sobrevivência que a gente naturalmente tem diante de um perigo. Mas eu me recuso a acreditar que em Goiás a gente vai ter três dígitos, a gente vai ter 150, 200, 300 óbitos diários por causa de falta de isolamento. Eu sou goiano e eu me recuso a acreditar nisso. Eu acho que isso não faz parte da sociedade goiana e a gente vai responder como sociedade quando o caos do sistema hospitalar começar a vigorar.